Nesse trabalho vamos mostrar como usar apostas em corridas de cavalo para comprimir dados. Uma corrida de cavalos pode ser definida como M cavalos que estão disputando a corrida, uma distribuição de probabilidade P, tal que o iésimo cavalo tem probabilidade PI de ganhar a corrida, uma distribuição de ganhos O, tal que o iésimo cavalo paga O para cada dólar apostado nele. Uma definição de estratégia pode ser vista como uma distribuição de probabilidades B do dinheiro do apostador, tal que cada aposta em um cavalo é maior ou igual a zero, e a soma de todas as apostas é igual a 1. O lucro ao fim de N corridas pode ser definido como produto dos lucros das corridas. A taxa de duplicação W de BP pode ser definida como a esperança de log de SX. A taxa de duplicação nos diz a taxa em que o montante de dinheiro do apostador dobra. Também temos a taxa de duplicação ótima, que é simplesmente o maior valor que W de BP pode assumir para um dado B. Bom, a fórmula de W de BP pode ser explicada pelo teorema seguinte. Seja X1 até Xn os resultados de N corridas independentes, onde X está distribuída sobre uma probabilidade P. Então o montante do apostador usando uma estratégia B cresce exponencialmente a uma taxa W de BP. Temos também o teorema 2, que é a taxa de duplicação ótima é dada por, pelo somatório de PI log de OI, menos a entropia de P, e é obtida quando B é igual a P, ou seja, a aposta proporcional é log ótima. Em geral, podemos dividir as corridas de cavalos em três casos. No primeiro caso, temos as chances justas, onde a soma do inverso dos ganhos é igual a 1. Temos também as chances mais que justas, onde a soma do inverso das apostas é menor que 1, e as chances menos que justas, onde é maior que 1. Esse terceiro caso é o caso mais comum no mundo real, uma vez que a organização mantém parte do dinheiro das apostas para si. Por último, temos o teorema 3, que para chances justas, onde o ganho é igual a M, temos que a soma da entropia de P com a taxa de duplicação ótima é igual a log de M, ou seja, uma constante. Em alguns casos, temos informações que podem alterar a estratégia do apostador. Iremos chamar essas informações de informação privilegiada. O caso mais comum de informação privilegiada são os resultados de corridas anteriores. Temos que a taxa de duplicação ótima com a informação privilegiada é um resultado análogo à taxa de duplicação ótima. E vamos definir ΔW como a diferença da taxa de duplicação ótima com a informação privilegiada da taxa sem a informação privilegiada. Como podemos ver pelo teorema 4, ΔW vai ser igual à informação mútua do resultado das corridas com a informação privilegiada. Seja a informação privilegiada o resultado de K corridas anteriores, podemos observar um resultado análogo ao teorema da conservação, em que a soma da taxa de duplicação ótima com a entropia é igual a uma constante. Agora iremos apresentar um algoritmo de compressão de dados baseado nos modelos vistos até agora de apostas para a corrida de cavalos. Seja x1 até xn uma sequência de variáveis aleatórias binárias que nós queremos apresentar, uma aposta nessa sequência será uma função B de xk mais 1, dado x1 até xk, em que B é uma distribuição do nosso dinheiro que vai ser apostado em uma corrida. Considerando apostas com retorno 2 para 1, o montante ao final da sequência será sn igual a 2an produtório dos resultados das corridas, que é igual a 2an vezes B de x1 até xn, pois B de xk mais 1 dado x1 até xk configura uma cadeia de Markov. Queremos então mapear o texto vetor x igual a x1 até xn para o código C1 até ck. O compressor e o descompressor conhecem n e compartilham o mesmo modelo de apostas B de x1, x2 até xn. O compressor recebe a sequência x e calcula f de x como somatório de x' menor ou igual a x 2an vezes n sn de x'. Dado que x' são strings com o mesmo tamanho de x, porém lexicograficamente menores ou iguais. Seja k igual ao teto de n menos log de sn de x, o código será a representação de f de x em binário até k casa de precisão, ou seja, um c1 até um ck. O descompressor então percorre lexicograficamente x duas linhas até que f de x duas linhas seja maior do que ponto c1, c2 até ck, ou seja, que a gente extrapole o valor que foi dado pelo compressor. São salvos então com esse algoritmo n menos k bits, que é o chão de log de sn de x. Para a aposta proporcional, nós vemos que sn de x é 2an p de x, pois B de x é igual a p de x. Isso implica que o valor esperado do tamanho de k, ou seja, do tamanho final da string compactada, é menor ou igual à entropia de x1 até xn mais 1, que é exatamente o máximo de compressão que nós podemos ter pelo teorema de Shannon. Portanto, podemos perceber que um bom apostador vai estimar bem a frequência da fonte, ele vai fazer a aposta proporcional e vai compactar de forma ótima o seu arquivo, com k menor ou igual a h de x mais 1. E com isso concluímos o nosso trabalho. E com isso, vamos lá.